Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu trouxe uma dica maravilhosa, fácil, para tirar mofo da parede do rejunte aqui do banheiro. Olha gente, estou mostrando para vocês a parede aqui do box do meu banheiro, a coisa mofo do rejunte. Normalmente isso acontece, a gente sabe, em lugares úmidos, banheiro, cozinha, área de serviço, então vou dar uma dica fácil para remover esse mofo. Olha só o produto que nós vamos estar usando, acetona, tá gente? Então se você tiver acetona aí na sua casa, vai fazer essa misturinha super fácil. Então gente, dica top, merece bastante like. Gente, nós vamos preparar uma misturinha bem fácil para remover aquele mofo da parede. Vamos precisar apenas desses três produtos que estão aqui. Olha, acetona, aquele removedor de esmalte, água oxigenada 40 e o bicarbonato de sódio. Então, vamos começar colocando uma colher de sopa bem cheia de bicarbonato. Acetona. Olha gente, uma colher de sopa também bem cheia. E uma colher de sopa da água oxigenada. Aí, nós vamos misturar. Vai ficar, olha pessoal, essa pastinha assim mesmo, tá? Então mistura bem para dissolver bastante o bicarbonato. Se ficar assim muito seca, aí você coloca um pouquinho mais desses dois produtos aqui, ó. Aí você coloca um pouquinho mais de cada um, tá? Tem que ficar assim, nem muito líquida, nem muito assim sólida, né? Olha pessoal, até pode colocar um pouquinho mais. Porque depois nós vamos precisar, olha, de uma buchinha assim, áspera, de preferência, né? Dupla face, para facilitar aqui na hora de passar o produto lá no rejunte. Então gente, ó, vou colocar até um pouquinho mais, porque eu acho que ficou um pouquinho sólido, né? Colocar um pouquinho mais de água oxigenada. Se você quiser colocar um pouquinho de água também pode, mas... Se você não colocar água, gente, a misturinha ela fica mais potente, fica mais forte. E aí depende muito da situação aí do rejunte da sua casa. Se estiver com muito mofo, bolor, você não coloca água. Olha, gente, ó, tem que ficar assim, ó. Tá meia líquida mesmo. Então, agora que a misturinha já tá pronta, vamos lá remover aquele mofo, que é um terror no nosso banheiro, né? Olha, gente, a misturinha já tá aqui. Tô passando aqui, olha, nessa esponjinha que eu mostrei pra vocês, olha. É só passar aqui na misturinha. E passar aqui no rejunte, né, onde tem aqui o mofo, gente, olha. Então, o que que você vai fazer? Vai passando aqui na misturinha a esponja e vai passando aqui onde tem o mofo no rejunte. Gente, tem que ter o tempo de ação do produto, tá? Então, não é na hora, não. Você passou e já vai sair. Não é assim, tá? Nada é milagroso. Então, assim, passou, como eu tô fazendo aí, aí nós temos que esperar, claro, né? Pelo menos aí de 15 a uns 20 minutos pra poder realmente o produto, né, fazer a ação aqui nesse mofo. Porque é difícil tirar mofo hoje, viu, pessoal? É muito difícil tirar mofo. Normalmente as pessoas já colocam bastante que boa ou água sanitária. E nem sempre sai tudo, mas essa misturinha aqui, gente, olha, garanto pra vocês, ela é potente mesmo, ó. Então, eu vou deixar aqui agora, esperar aqui uns 15 minutos, e aí eu mostro pra vocês como que ficou. Gente, agora que eu esperei, olha, mais ou menos uns 20 minutos, meia hora, agora, gente, vou pegar a esponjinha que eu estava usando, gente, olha aqui. E, claro, né, tenho que dar uma esfregada aqui na parede. Pode ser essa esponjinha ou pode ser aquela esponjinha também de que a gente usa pra lavar roupa, tá? E aí, o que tiver mais áspero de preferência é melhor. Então, agora eu vou passar aqui no rejunte. Olha, gente, como fica muito mais fácil já de limpar, gente. Olha só, olha a diferença. Agora eu vou jogar a água pra vocês verem como que ficou. Olha só, olha só. Olha, gente, poderia até ter saído mais se eu deixasse mais tempo, tá? Olha, essa partezinha que tá aparecendo aí pra vocês, não sei se tá pra ver direito, aqui não é mofo, aqui na verdade é do próprio azulejo aqui do banheiro, tá, pessoal? Mas aqui, olha, onde tinha o mofo grudado aqui, gente, olha, praticamente saiu tudo, olha só. E olha aqui, esse rejunte aqui, esse banheiro, ele é bem antigo mesmo, tá? Então, gente, olha, dependendo da situação aí do seu banheiro, você deixa mais tempo, porque a misturinha sai tudo, gente. Eu garanto pra vocês, remove todo o mofo mesmo, tá? Então, ó, vou ver se eu consigo mostrar pra vocês bem de pertinho. Olha aí, gente, como ficou o rejunte limpo. Como eu falei pra vocês, as partes assim, escurinhas que aparecem aqui, ignorem, porque esse rejunte aqui é bem antigo, esse azulejo aqui, né, pessoal? É banheiro velho, mas, gente, olha, misturinha top. Garanto pra vocês que o mofo que tá aí incomodando o banheiro, na área de serviço, na cozinha, vai sair todo com essa misturinha, gente. Testem, depois, claro, né, voltem pra comentar. Espero que vocês tenham gostado da dica, comentem bastante, se inscrevam no meu canal. Um beijo pra todo mundo e até a próxima dica.